Uma fachada composta por madeiras rinoki encaixadas na vertical e na horizontal. A Japan House São Paulo é um pedacinho do Japão localizado no início da Avenida Paulista. Outra fachada com um cobogó de concreto branco abaixo em um portão preto Japan House São Paulo. Nós existimos para divulgar a cultura. Uma peça feita de seda trançada. A arte. Mãos tateiam a maquete da Japan House. Os negócios. Um educador branco e um senhor asiático. Turismo. Um fotógrafo. A educação. Dois intérpretes de libras diante de uma instalação. Os esportes e a tecnologia do fascinante país nipônico. De costas, um jovem ruivo observa dezenas de pontos luminosos que piscam. Conhecer. Dedos tocam uma caixa com cordões planos de seda. Conviver. Uma mulher e um homem conversam em libras. Conectar. Mão aponta um celular para um QR Code em um painel. E compartilhar. Sentadas, duas mulheres lancham. Num bar, uma jovem de coque toma um cafezinho. Esse é o nosso convite para você. Na calçada, um jovem de bengala branca recepcionado. Construirmos juntos um espaço cada vez mais acolhedor, acessível, inclusivo e diverso. Com a fachada ao fundo, a jovem do cafezinho tira uma selfie com um homem de boina. A jovem usa amuleta. Uma mulher com próteses nas pernas atravessa uma rua. Em um corredor iluminado, uma mulher de crachá e radiocomunicador acena. Isso só é possível com a sua presença. O homem de boina. Participação. Tateia uma réplica do cobogó branco. O senhor asiático, em uma cadeira de rodas, segue pelo corredor. Em um grande painel de LED, os pontos luminosos. Estantes com livros. E a nossa troca de experiências. Uma mulher de agasalho na cor laranja encaixa madeiras de rinoki. Um homem com cão-guia. Legenda, Beto Pereira. Jornalista e sociólogo. Essa foi a minha primeira vez aqui na Japan House e simplesmente impactado. Ele é grisalho. Com a história, com a estrutura e com... Usa óculos escuros. Essa viagem que a gente faz até o Japão sem sair de São Paulo. Nayara Rodrigues, poetisa, atriz e intérprete surda. Tem tranças longas. A direita é Edinho. Usa um gorro de cor laranja. Eu ficava sempre observando... Voz sobre. ...o edifício com a trama de madeira na fachada. E um dia perguntei pro Edinho, o que é aquilo? E ele respondeu que não sabia o que era. E com o passar do tempo, quando ele soube, ele me falou que era a Japan House. E achamos interessante, mas nunca tínhamos imaginado visitar o espaço. Gabriel Fachini, fotógrafo. Tem síndrome de Down. Já vim em outras exposições. E essa nova exposição é muito legal. Eu tô adorando ver ela. Carlos Júnior, maçoterapeuta e palestrante. O jovem da Bengala Branca. Voz off. Então, é super importante que a gratuidade da Japan House possibilite a acessibilidade aos espaços. É muito legal e eu gostei da iniciativa. Principalmente porque isso me dá autonomia. Em outros lugares, o acesso é dificultado por serem pagos. Eles poderiam começar a ser gratuitos, como é aqui, onde consigo acessar e interagir melhor do que em outros espaços. Ele tateia cordas de fios roxos de seda, trançados e amarrados por fitinhas brancas. Edinho Santos, poeta, ator e educador. Voice over. Só agora que eu soube que o acesso à Japan House é gratuito. Como pode isso? Em um carro branco, Sidney Maeda, gerente de negócios. Ele pega uma cadeira de rodas no banco do carro. Hoje eu vim de carro, com meu carro próprio, estacionei aqui no estacionamento da própria Japan House. Super tranquilo, parei, estacionei meu carro. Tem vagas acessíveis para cadeirante, bem sinalizada, né? Então foi perfeito, assim. Elevador já acessível, já foi mais uma impressão positiva, assim, que eu tive na casa. Um dedo indicador desliza sobre um círculo metálico. Diante do painel de LED, Sidney comanda o controlador de volume sobre um totem. A jovem da selfie. Carol Pacheco, produtora de eventos e consultora de acessibilidade. A equipe da Japan House em si, todas, os arte-educadores, os excepcionistas, são uns amores, assim. A acessibilidade atitudinal está dentro deles, assim. Você percebe, porque eles sabem receber, sabem acolher. Os visitantes numa sala expositiva. Silvana Gimenez, consultora em direitos humanos. Uma senhora de cabelos grisalhos. A acessibilidade está em palavras e olhares. Não tem acessibilidade porque as pessoas com deficiência não frequentam os espaços ou elas não frequentam os espaços porque os espaços não são acessíveis. Edgar Jaques, ator, escritor e dramaturgo. Tem cabelos curtos e azuis. Clica no celular próximo aos olhos. Precisamos ocupar os espaços, mas para que a gente ocupe os espaços, a gente tem que ser bem-vindo nesse espaço. Começamos um processo de criação de vínculo entre a Japan House e esse público com deficiência visual. Quando pus a mão na caixa de som, senti batidas, a vibração e os ritmos. Em Libras, Carlos Júnior. Edinho e Nayara tocam a caixa de som à direita da tela de LED e tremem as mãos. Em uma sala com luzes fracas embutidas no teto, o jovem ruivo observa ao redor. Para as pessoas surdocegas, falta acessibilidade nas exposições em geral. Inserir um painel em braile para que, através dele, eu leia com as mãos a transcrição dos conteúdos dos textos expostos no painel, na parede, nas telas digitais. E a transcrição em braile me ajuda a compreender o que está sendo exposto ou o que está sendo dito pelo guia-intérprete. E é isso que falta para eu entender melhor. A maquete tátil da Japan House com a fachada de Renouque. Tiago Marques, atleta paralímpico de judô. O jovem ruivo. O que eu mais gostei foi que hoje, como foi uma exposição guiada, eu fui sempre bem recebido. Eu estava com diversas pessoas e tudo foi bem audível para todos. Ele clica na tela do celular, próximo aos olhos. Porém, faltou, eu acredito, o tato. Às vezes, falta você imaginar o que está acontecendo ali. Tiago observa objetos dentro de uma vitrine. Ao fundo, monitores. Edinho sinaliza em libras. Voice Over. Quando pessoas surdas entram, o espaço tem que estar preparado e acessível de imediato. E ter sempre intérpretes, ouvintes e ou surdos. Fixados numa parede, uma seta com um bonequinho de pé e outro cadeirante. Acho ótimo, achei interessantíssimo. Edgar. Uma tampa que esquenta. Então, se você sentar ali naquele vaso sanitário confortabilíssimo. Divertido o banheiro daqui. Eu levei um susto a primeira vez que eu fui. Agora estou começando a acostumar. Sidney abre a porta de um banheiro acessível e entra. Alguns lugares, o banheiro é acessível, mas o vidro, por exemplo, ele não é inclinado. Então, dependendo da altura, o cadeirante nem vê, só vê aqui assim. Indica com a mão abaixo do nariz. E como com a inclinação do vidro, aí você vê o seu corpo inteiro. Então, é uma coisa simples, mas você fala, pô, que legal, né? A pessoa que fez a sensibilidade ficou preocupada na inclinação e eu pude ver o meu corpo para ver se a camisa estava certinha, a calça estava alinhada, né? O acento japonês de esquentar também é nostálgico, né? Só se vê lá no Japão. De costas, o senhor asiático se dirige a uma bancada de vidro com peças de seda. Beto, com o cão-guia, tateia uma bancada acessível. Tiego aproxima uma corda branca dos olhos. Edinho e a mulher com casaco de cor laranja conversam. Na sala, com monitores, Tiego aponta o celular para os objetos na vitrine. Edgar com o celular. O Zay Web App, ele tecnologicamente funciona muito bem. Ele funciona muito bem com o leitor de tela. Edgar. Mas eu acho que o uso dele poderia se expandir. Isa Meirelles, Relações Públicas. De vestido estampado, ela aprecia as peças de seda. Tem cabelos pretos, repicados e longos. Eu sempre uso muito para acessar o conteúdo, eu como baixa visão, audiobooks ou guias, né? Exposições. Então, sempre quando eu venho aqui, eu já venho com o celular. Então, eu acho que o aplicativo, ele facilita muito. Em vários sentidos. E continua sendo importante usar a hashtag, porque acaba que é uma forma de busca de conteúdos que tem descrição da imagem ou texto alternativo. Porque a hashtag, ela acaba sendo ainda um... uma forma de, tipo, aviso, sabe? Para as pessoas lembrarem, né? Sobre esse movimento de pessoas com deficiência visual que estão nas redes sociais. De muleta, Carol chega ao café da Japan House e senta-se. Carlos Júnior é guiado por um funcionário. Sentado à mesa, Edgar. Mãos seguram hachis diante de um prato. Em um bowl, uma salada. Já vim diversas vezes aqui. Por um lado, por causa do meu trabalho profissional. E por outro, visito e gosto daqui. É muito interessante ver a conexão com a cultura. Com um casaco de cor laranja, Cláudia conversa em libras com Shizuê, uma idosa de cabelos brancos. Elas são asiáticas. Houve uma melhora gradativa, mas ainda faltam algumas coisas a serem ajustadas. Espero que no futuro as coisas melhorem. Adriele da Silva, paratriatleta e palestrante. A mulher com prótese nas pernas. Ser talvez mais divulgada já com o Haus, né? Enfim, em diversos meios para o maior número de pessoas saber que isso existe e poder vir para cá. Não só quem apenas passa aqui na Paulista, né? Sentado com o grupo à mesa, no café, o homem de boina. José Vicente de Paula, fundador do Amigos para Valer, segura uma bengala branca. Estou sempre disposto a ajudar. É um prazer, é uma alegria poder fazer cada vez melhor e fazer para valer, né? O lance da acessibilidade não é fazer para pessoas com deficiência, é fazer com pessoas com deficiência. A arte me deu acesso a alguns espaços. Isso é legal. Ricardo Shimozakai, consultor em acessibilidade e inclusão. Isso eu acho a Japan House um ponto muito importante para popularizar as tradições japonesas. E a cultura, o bem cultural, é um bem que deveria ser entendido como algo para ser tradicionada. Silvana observa peças numa prateleira. Nayara tateia a maquete da Japan House. Ricardo diante de uma vitrine. Fazer com que todos se sintam bem aqui é o nosso principal compromisso. Diego e a silhueta dele diante da tela com frases projetadas. Eu quero dizer que não tem certo ou errado. Um texto com QR Code. Estamos em construção e queremos que você faça parte disso. O grupo de visitantes. E aí? Com a mão direita, Beto mexe no totem diante da tela. Com a outra mão, segura o cão-guia. Ele é preto e balança o rabinho. Educadores sinalizam em libras. Esta é a JHSP. E ela é para você. O mapa tátil da Japan House São Paulo. A silhueta de Sidney de costas na cadeira. Venha nos visitar. Ele gira as rodas, solta e abre os braços. A luz esmaece. Em fundo preto, a logo da Japan House São Paulo.